Vem comigo, vem de cima, vem de cima, o pessoal da polícia já me chama, olha só, se vocês acompanharam no Balanço Geral esse caso hoje, uma operação da Polícia Civil, prendeu, vem na 3 comigo, prendeu suspeitos de matar um homem dentro de uma casa, vem na 3 aqui comigo, vocês viram essa operação hoje da Polícia Civil? Um, né doutor Marcos, eram quatro envolvidos, suspeitos, um morreu no dia 24, fiquei até curioso pra saber como é que ele descansou, outros dois foram presos e agora no final da tarde você vê agora inclusive com exclusividade as imagens, eu já tenho as imagens do preso agora chegando lá na DH, você vê com exclusividade aqui na tela do Cidade Alerta, põe o exclusivo aqui também porque dá trabalho pra fazer a prisão do quarto suspeito, numa atuação em conjunto aí da Rotão, olha só, olha lá, a Rotão prendeu junto aí com a Polícia Civil, o delegado Marcos Cardoso, lá da DH, tá aqui comigo e vai dar todos os detalhes a partir de agora. Boa noite doutor Marcos. Boa noite Branquinho, exatamente, a Polícia Civil hoje deflagou a operação com a finalidade de cumprimento de quatro mandatos de prisões temporárias em face dos suspeitos de serem autores do homicídio ocorrido aí no setor Vila Martins com a vítima de 67 anos. Também foi cumprido quatro mandatos de prisões de busca e apreensão. Doutor, como é que foi esse crime? Pra gente relembrar, porque foi esse ano, mas tem um tempinho. O pessoal chegou lá na casa, quantos eles eram? Eles chegaram lá pra roubar? Parece que eles foram muito violentos. Como é que se deu tudo? Perfeito, no dia 1º de março, a vítima mais cedo teria ingerido bebidas alcoólicas com esses suspeitos de serem os autores do crime, teve uma discussão. Posteriormente, por volta das 7 da noite, eles invadiram a casa da vítima com bastante violência, crueldade, com chutes, pontapés e também com barra de ferro, deferiu várias lesões na vítima. A partir disso, a vítima foi socorrida por Hugo e no dia 17 desse mês, a vítima veio a falecer. A investigação veio para homicídio, de forma séria e muito rápida, as equipes já identificaram todos os autores desse crime cruel e hoje desanquidou nessa operação. Na parte da manhã, foram prendidas duas pessoas envolvidas nesse crime. O terceiro envolvido faleceu no dia 24 de março, no domingo passado. Faleceu de quê? Fiquei até curioso agora. Ele também foi vítima de espancamento na região ali do Novo Mundo. É, que vai e volta, né? Porém, o corpo foi encontrado ali em Trindade, já foi aberto um inquérito policial para investigar a circunstância dessa morte dele. Pode ser uma represália também, devido a ter matado um idoso de 67 anos, muito ali querido da região do Novo Mundo, da Vila Martins. E agora, no final da tarde de hoje, com troca de informações, juntamente com o batalhão de Rotam, a gente conseguiu apreender o quarto suspeito, que é o principal suspeito de ter agredido a vítima. A polícia civil, ela investiga duas linhas de investigações. A primeira linha de investigações seria que realmente eles estavam bebendo bebida alcoólica mais cedo, teve uma discussão e, posteriormente, às sete da noite, eles invadiram a casa para poder se vingar dessa discussão. Ou, também, seria um latrocínio. Tendo em vista que a vítima tinha recebido a aposentadoria, um valor de R$ 2.700,00, e também, quando ela foi encontrada já ali, bastante lesionada pelos familiares, o telefone dela foi levado. Então, agora, a gente apreendeu essas três pessoas, as investigações continuam para verificar a real motivação para saber se isso trata realmente de homicídio ou de um latrocínio. E onde é que vocês pegaram esse cabro aí, vocês e o pessoal da Rotam? Isso. O terceiro, o quarto autor aí, ele estava em Aparecida de Goiânia, depois de várias diligências, a gente conseguiu aí prendê-lo aí em Aparecida de Goiânia e foi apresentado agora. A gente está fazendo os cumprimentos aí da prisão dele. Vamos fazer um interrogatório, ver a real motivação e tudo que a investigação apontou que realmente esse seria o principal agressor dessa vítima aí que foi espancada puramente por quatro pessoas aí no dia 1º de março. Muito obrigado, delegado. Você vai vendo aí com exclusividade a prisão desse quarto suspeito aí, inclusive o principal suspeito no envolvimento desse assassinato, desse homem de 67 anos, região da Vila Martins, ali próximo ao Novo Mundo. Doutor Marcos, parabéns para o senhor, para todos os policiais, todos, todas as equipes da DIH, vocês estão fazendo um baita de um trabalho lá, alta resolutividade dos casos. Inclusive, cadê o Herreiro e cadê a turma da Rotam lá que também foi buscar esse pebo aí? Cadê eles? Infelizmente, a gente chamou também para estar aqui presente agora na entrevista, porém, devido às diligências, várias diligências que ocorreram agora nesse final do dia, não teve presente, porém, agora as equipes já estão na homicídio, fazendo procedimentos legais e, claro, a Polícia Civil dando resposta rápida, o crime agora aconteceu no 1º de março, agora já, no dia 27, a gente já está dando resposta, prendendo todos os responsáveis e vamos esclarecer esse fato aí e finalizar investigações aí no prazo legal. E parabéns pela atuação conjunta, viu? Polícia Civil, Polícia Militar, esse é o caminho. Obrigado, meu irmão, tamo junto, viu? Valeu!